Todas as cidades desenvolvidas, elas têm o transporte de massa funcionando e funcionando bem, não é? Que atendam bem as pessoas. Isso é fundamental. Não podemos entender com a cidade, com mais de 100 mil habitantes que a gente quer hoje, que a gente quer possa não ter o transporte de massa, que a gente perca esse direito que todo cidadão tem. Não vamos entender o transporte coletivo de ônibus como um transporte voltado apenas para idosos, que tem a gratuidade legal que está no estatuto da criança e no estatuto do idoso, como a criança ou o adolescente tem seus estatutos. Então, é algo assim preocupante. Já soube, nós vamos buscar as respostas que tem pessoas aí se articulando para isso. Grupos se articulam para termos em Jiquel o transporte coletivo já com outro viés. É um assunto até que nós vamos buscar trazer aqui para conversar aqui na nossa JRTV Web, para a gente esclarecer, mostrar à nossa comunidade a questão do ônibus, como é que ele funciona aqui na cidade de Jiquel, como é que temos de alternativa. Porque, por exemplo, Conquista teve problemas com as empresas. Agora, na pandemia, isso cresceu muito. Ilhéus teve, Itabuna, mas nós não podemos admitir que Jiquel perca o transporte coletivo, porque a clandestinidade está chegando. Ela vai empurrando até a coisa bagunçar geral. Vamos conferir essa matéria que nós fizemos ali na Praça da Bandeira hoje, que é o principal ponto de parada de ônibus aqui na cidade de Jiquel, urbana, no centro da cidade. Vamos lá. Bem, estamos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 15, o dia de carnaval, que não tem carnaval. Estamos aqui na Praça da Bandeira em Jiquel, comércio quase todo fechado. E o detalhe, não tem ônibus, não tem o coletivo urbano. Os motoristas da empresa, aviação, expresso, Rio das Contas, decidiram por uma paralisação, salários atrasados. Paralisação que já é uma greve por tempo determinado. E o movimento é praticamente zero aqui na Praça da Bandeira, que é o principal local de transbordo de passageiros. Alguns ainda sentaram por ali, mas não tem os ônibus. Os ônibus não circulam na cidade de Jiquel. Hoje comemora-se também, para o Jiquel, o dia do comerciário, um acordo de patrões e empregados. Lembrando que o dia do comerciário é 30 de outubro. Mas hoje comemorado aqui na cidade de Jiquel, as lojas todas fechadas. É o que a gente observa aqui nessa manhã. Os bancos também não funcionam nesse dia de hoje. O detalhe também é assim. O que tem logo em seguida, o transporte, essa situação que há pouco nós trouxemos, não tem ônibus. Esse ônibus aí é imagem de arquivo, não tem ônibus. Imagem meramente ilustrativa. Imagem meramente ilustrativa, não tem ônibus na cidade. E eu me lembro de Vitória da Conquista, que tem coletivos melhores que Jiquel, no aspecto da estrutura e de horário e de lugar onde passa. E normalmente a gente utiliza mais ônibus lá do que aqui, porque aqui a gente utiliza muito mototáxi. Imagina o estudante da UESB. Isso. Minha vida toda de estudante foi ônibus. Tem que pegar o ônibus, essa é a solução do problema, chegar... E lá tem muito também, como os ônibus costumam ter muita busca, muita procura, lá tem muito as chamadas vans. Então mesmo, passa um ônibus para a UESB agora, dois minutos depois passa uma van, que normalmente é 20 centavos mais barato. Nós conversávamos com o Jaridson, ele é da empresa de ônibus, é o gerente operacional, Jaridson Santana. Ele ainda disse que não tem como fazer, aqui de Jiquel, ele não tem como fazer um diagnóstico público, porque a empresa tem os proprietários, ele é um gerente. Ele tem que ser sinalizado. Mas ele nos dizia que com a pandemia, aquele período em que o ônibus foi retirado de circulação por conta da infecção das pessoas convivendo dentro do ônibus, que aí surgiram as vans clandestinas e começaram a agradar. Porque a vã clandestina, o que é que ela faz? Ela cumpre o horário naquele bairro. Então ela tem como circular mais naquela área do que o próprio ônibus. O ônibus reduziu o número de coletivos na rua e a vã chegou. Aí eles mostravam a gente um dado. A vã chega num ponto, pega todos os passageiros que estão ali, sobra para a empresa de ônibus, se é que o termo sobrar pode ser colocado, apenas os gratuitos, que são os que usam gratuitamente. Aí entra o ônibus só com aqueles que são garantidos pela lei, que são os idosos, deficientes e tal. E os que usam gratuitamente. Então o ônibus vai circular gratuito. A prefeitura que tem que dar essa parcela de subsídio para isso não está pagando na gestão anterior. Ainda não chegou a um acordo no atual. Aí está aí o problema instalado. Nem fiscaliza o clandestino, nem resolve o problema. Vamos ver qual é a solução que tem para esse setor. O que é que vai acontecer, porque além dessa questão, Wilson, a gente tem problemas aqui de ponto de ônibus. A gente sabe que GQ é uma cidade quente e que tem pontos de ônibus que não existem direito. A gente até publicou uma matéria no blog, acho que foi no ano passado, que não tinha um ponto de ônibus, tinha um poste no ponto de ônibus que fazia uma sombra e que ficava o pessoal numa fila para pegar exatamente a sombra do poste. E aí você vê a situação. Então é complicado você pegar ônibus em GQ por diversos fatores. Tem lugares que eles demoram para ir, só vai um ônibus a cada uma hora e meia. Então se a pessoa perder o ônibus, chegar na hora atrasada, tem que ficar uma hora e meia esperando o próximo. Então tem todas as dificuldades do transporte público em GQ. E como a gente lembra, aqui não tem ciclovia, também o que já prejudica a mobilidade urbana. E fica essa questão, ônibus para, não para, não tem ponto de ônibus. Complicadíssima a mobilidade em GQ. A Neuza Miranda comenta aqui, bom dia, estou ligada no programa. Essa empresa já estava com o contrato vencido desde a gestão Tânia Brito, não é? Aí ela comenta, e por que continuou? Temos direito de ter um transporte melhor. É o que ela comenta. Pois é, houve na época, essa denúncia mesmo, que estava vencido o contrato de prestação de serviço que a Prefeitura liberou através de uma licitação. Não apresentou propostas concorrentes. Eu me lembro, assim, com uma lembrança sem conteúdo maior, de que surgiu uma hipótese de uma empresa, acho que Catarino, essa empresa prestou serviço no sul e teve interesse de vir para a GQR. E se movimentou para isso, para entrar no mercado. Ela prestava serviço para a Fiol, a obra da Fiol parou, ele ficou com vários ônibus parados. Mas a proposta que fizeram para cancelar a empresa que estava e colocar a empresa nova, ou seja, a Catarina, assustou o dono da empresa. Porque foram propor, ex-oficialmente, estou falando do ex-oficial, o dono da empresa, algo irreal. Aí ele falou, não, eu não vou entrar numa situação dessa, não. Recuou e a empresa continuou. A Expresso Rio de Contas, que eu conheci um pouco da estrutura da Expresso, assim, porque eles têm sócios em Salvador que são de outras empresas, sabe, que têm de ônibus. Eles, por exemplo, um sócio da empresa Rio de Contas pode ser sócio do Expresso, tal, em Salvador, de outra empresa. E aqui tinha alguns deles que tinham essa participação. O Wilson Rony, ele fala, é imprescindível para a cidade uma empresa de ônibus de fato. Não alguns arranjos clandestinos. Eu também acho. Então, a gestão municipal paga em dia os subsídios e, além disso, terá que criar condições e incentivos para a circulação. Mais itinerários, além de asfaltamento e pontos modernos, para que os passageiros aderem ao transporte coletivo, visto que a maioria não gosta de usar o ônibus por comunidade e demora entre um ônibus para o outro. É isso mesmo. É. A Constituição Federal diz que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, olha o detalhe da lei, ou permissão, ou concessão ou permissão, o transporte coletivo. E ter um plano municipal de transporte, que ainda é mais raro. Só existe esse plano de transporte em 3,8% das cidades brasileiras. Não tem plano de nada. É tudo a facão. Agora, não pense o município, não estou responsabilizando o atual prefeito, viu? Porque eu acho que ainda o tempo dele é curto. Ou dois meses. Mas ele não pense o município que ele pode deixar a população sem o transporte coletivo, não. Ele tem que assumir. Porque uma ação civil pública da população, né? A população pobre que usa ônibus, pode dar um problema sério, né? Na justiça, exigir que tenha transporte. É um direito que o cidadão tem. Não é porque é bonitinho colocar o transporte, não. Tem que buscar alternativa. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma cidade como Jequié, Wilson, que a gente vê engarrafamento crescendo. Coisa de 15 anos atrás. Não era da forma que é hoje. Então, o trânsito, de fato, já é um problema em Jequié. Então, tem que ser pensado isso. A gente está tendo agora a obra da ponte anexa ao do Mandacaru. Vão ser construídas novas vias ali ao redor do Mandacaru. Mas a gente fica, de fato, em dúvida se isso vai funcionar ou não. A ponte do São Judas... A gente fica, de fato, em dúvida se isso vai funcionar ou não.